Manifestações de repúdio contra a decisão do Congresso Nacional, elevando o Fundo Eleitoral de 2022 de 1 bilhão e 800 milhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais, marcaram o final de semana política em Santa Catarina e também no resto do Brasil. Associações Comerciais e Industriais de vários municípios aqui do Estado emitiram notas oficiais condenando de forma veemente mais esta aberração do Legislativo Federal Brasileiro. Do oeste, vem a forte crítica da Associação Comercial e Industrial de Chapecó sobre a falta de sensibilidade política dos deputados e dos senadores diante do delicado momento econômico e social em que se encontra o Brasil exatamente em face da pandemia. No norte de Santa Catarina, outra nota de repúdio contundente foi emitida pela Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. Em longo texto crítico, afirmam os empresários daquela próspera cidade do Planalto Norte Catarinense. Textual, a aplicação de recursos públicos na campanha eleitoral soa como deboche e demonstração de completa insensacês daqueles que deveriam primar pelo zelo do erário e a correta destinação do que é gerado por uma elevada carga tributária imposta ao conjunto da sociedade. Na Grande Florianópolis, repúdio também contra a decisão do Congresso Nacional foi emitido pelos dirigentes integrantes de quatro conselhos de desenvolvimento regional de Florianópolis, representando mais de 300 entidades sem fins lucrativos. Eles pedem respeito à população e a aplicação do veto desta escandalosa decisão do Congresso Nacional pelo Presidente da República. Segundo tema desta segunda-feira, audiência pública que será realizada hoje na Assembleia Legislativa do Estado para análise e discussão sobre o projeto de reforma da Previdência do Funcionalismo Estadual. Ao todo, 32 entidades terão direito a apresentar sugestões de emendas à proposta oficial do governo. Pelo cronograma estabelecido, as três comissões técnicas deixam claro aí que a Assembleia Legislativa está afinada com o Poder Executivo e que também não pretende abrir muitos espaços para as discussões. Esta audiência vai começar às 11h30 e será transmitida pela TV da Assembleia e também pela Rádio Alesk. O tempo curto para as intervenções é outro sinal de que o governo do Estado está bem identificado com as novas decisões e pelo cronograma definido pelo Poder Legislativo. A suspensão do recesso parlamentar de julho também é considerada outra indicação política muito forte a respeito do clima favorável na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O maior desafio do Poder Legislativo está exatamente em chegar no ponto de equilíbrio entre a necessidade de aprovar mudanças urgentes para o equilíbrio fiscal e futuro do sistema previdenciário e das finanças públicas de Santa Catarina, sem, contudo, cancelar direitos mínimos dos funcionários públicos estaduais e também dos principais agentes políticos. O conteúdo desta audiência de hoje à tarde deverá indicar também qual o futuro e também a profundidade da reforma previdenciária. Mais informações e comentários a partir do meio-dia no Balanço Geral da NDTV. Obrigado a todos, boa semana e até amanhã. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto